Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar jovem atacante colombiano que tem negociações bem avançadas para se tornar novo reforço do galo. Estamos falando de Brian Palacios, 21 anos de idade, que jogou ano passado pelo Atlético Nacional da Colômbia e chega para ser mais um reforço atleticano. No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador no ano passado, mapa de movimentação, histórico como profissional, uma comparação do seu desempenho na liga colombiana e, claro, vou dar a minha opinião sobre esse bem provável reforço, mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, conhecer e se cadastrar na Bete Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bete Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos. Olha que beleza. Tudo via Pix, sem enrolação e não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB sem clichê, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Mais um último recadinho que é um pedido de desculpas, pessoal, não estou usando a nossa câmera tradicional, não estou no cenário aqui do nosso canal porque minha câmera pifou hoje durante a tarde, vem prejuízo por aí, não se preocupe, vou adquirir uma nova câmera, mas enquanto ela não chega, improvisei aqui no meu quarto a gravação só para não deixar vocês sem o conteúdo, tá bom? Agora sim, recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Braian Palacios na temporada de 2023. Lembrando, mais uma vez, que ele tem 21 anos de idade, 1,78m, jogou todo o ano passado pelo Atlético Nacional Tradicional Clube da Colômbia. Vamos lá. 47 jogos, 23 como titular. 3 gols marcados, 4 assistências, 21 passes para a finalização. Arrematou 60 vezes com 30% de acerto no gol adversário, que não é um número tão legal, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Desperdiçou a posse de bola em média 8,8 vezes a cada 90 minutos. Retomou a posse de bola em média 3,8 vezes a cada 90 minutos. Acertou 77% dos passes que tentou. Tomou 11 cartões amarelos e não foi expulso nenhuma vez do Palácios no ano passado. Galera do Galo, conta para mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam desse quadrinho dos números do jogador. Claro que ainda vai ter mais informação, também vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção em descontinho. Então corre lá na Centauro, que como sempre está rolando ele. O nosso cupom é FBSCOUT10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como por exemplo, o uniforme oficial do Clube Atlético Mineiro, você encontra com desconto, tá bom? Voltando para o jogador, pessoal, siga falando. Sobre o Palácio. Ele não foi um titular, perdão, um titular absoluto do Atlético Nacional ao longo do ano, mas assim, teve uma participação legal, teve uma quantidade bem alta de partidas no total em quase todas as oportunidades. Quando foi relacionado, entrou em campo pela sua equipe para um atleta que estava apenas na sua segunda temporada como jogador profissional. dá para perceber, assim, claramente um grande processo de evolução. Não à toa, fazia parte do plantel da seleção pré-olímpica, da Colômbia jogou agora o torneio sub-23 de seleções. Então, claro, uma carreira muito curta, mas chega, sim, no seu melhor momento para reforçar o gato, tá bom? Bom, e a nível de posicionamento, amigos, de função dentro de campo, quais são algumas das características do jovem atacante? Vem para a tela, para vocês verem comigo. Mapa de movimentação, mapa de calor do Barriano Palacios em 2023. E ele é aquele famoso atacante de pé trocado pelo lado do campo, que a gente gosta de dizer. Pessoal, ele é canhoto, tá bom? Jogou majoritariamente aberto pelo lado direito na temporada de 2023. Pensando um pouco mais em características, o Barriano Palacios atua na mesma faixa do campo do Pavão, por exemplo, né? Que acabou de deixar a equipe para ir para o Grêmio, então é uma reposição que faz sentido a nível de colocação dentro de campo. Mas o Palacios é um jogador que ainda precisa evoluir em comparação com o Pavão, tá bom? Olha o canhotinho, joga pelo lado do campo, é um jogador que gosta muito de puxar para dentro para tentar a finalização. Ele chuta bastante, ele tenta muitas vezes o chute, por mais que ainda peque demais nessa tomada de decisão, tem que evoluir muito isso ainda no seu jogo. Ele tem quase 1,80m, é um cara que é bem forte fisicamente, é um jogador que explora muito a velocidade, consegue superar os marcadores, principalmente quando ele tem campo para jogar, usar o corredor ali para esticar a bola, passar pelo marcador, por mais que jogue de pé trocado. Chega bastante também no fundo do campo para tentar fazer. O cruzamento é um jogador que ainda está em processo claro de evolução como profissional, mas é aquele canhotinho que joga pela direita, explorando muito o corredor na velocidade, tá bom? O Palacios jogou o Campeonato Colombiano, pessoal, na temporada de 2023. Clausura e apertura, evidentemente. Será que se a gente comparar o Braham Palace com os meios atacantes da competição, ele conseguiu se destacar em algum fundamento importante? Vem para a tela também, para a gente poder conversar. É uma pequena comparação, uma análise do Palacios no Campeonato Colombiano do ano passado, comparando apenas com meias atacantes. Vamos colocar assim, meias e atacantes que jogam pelo lado do campo, os camisas 10 também entraram aqui nessa comparação, tá bom? Média de gols marcados, pessoal, 0,15 a cada 90 minutos, uma média baixa. Passo para a finalização, 0,95, pouco menos que 1 por jogo. Em média, apenas o 69 meia atacante, meia ou atacante, né? Que mais serviu companheiros. Acerto de dribles, pessoal, aqui a principal característica. Como eu falei, 3,63 dribles em média a cada 90 minutos. O sexto atacante do Campeonato Colombiano que mais acertou nesse fundamento, aqui mostra a principal característica. É um jogador muito veloz, é um jogador que tem um bom drible, mas ainda peca na tomada de decisão. Acerto de cruzamento, 0,4 em média a cada 90 minutos, não caprichou tanto assim nesse fundamento. Então, como nós falamos na artezinha do mapa de movimentação, acho que as características dele ficam bem claras aí para a gente ver esse quadro, tá bom? Galera do Galo, estou improvisando aqui no nosso vídeo, não está na qualidade tradicional da FBTRI, mas se você puder deixar um likezinho, fazer um comentário, ajuda demais. O YouTube mostra muito mais o nosso vídeo quando vocês fazem isso. Se vou precisar da moral de vocês, daqui a pouco a gente perder a câmera, lá vai perder aí uma bagatela de uns mil reais aí para comprar outra. Se vocês puderem dar aquele likezão, vai me ajudar. Bom, seguindo com o jogador. Como eu falei, pessoal, essa foi apenas a segunda temporada que ele teve como profissional. Não tem muita coisa para a gente ver antes disso, mas não custa nada a gente chamar na tela, para vocês conferirem comigo, o histórico como profissional do Brian Palacios, o que ele fez na temporada de 2022, que foi a única que ele teve, além da de 2023, como profissional. E foram cinco jogos, três como titular no Atlético Nacional, um gol marcado, nenhuma assistência, nenhum passe para a finalização, quatro arremates, 25% de acerto no gol adversário, e 8,5 perdas na posse de bola, em média, a cada 90 minutos. Então, como eu falei, eu sou um jogador que praticamente tem todo o seu repertório, o seu histórico de jogador, desenvolvido como profissional, claro, na temporada de 2023. E, assim, um processo claro de evolução, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo. O que eu acho dessa é bem provável com a contratação, a chegada de Brian Palacios para reforçar o galo. Eu acho uma reposição interessante ao Pavão. Como eu falei, são jogadores que têm um nível de maturidade hoje muito diferente, né? O Pavão é um jogador de quase 30 anos de idade, passagem pelo futebol dos Estados Unidos, Boca Juniors, seleção argentina, o Brian Palacios, por mais que seja um prospecto de seleção, um cara que já faz parte da Sub-23, na Colômbia, é um jogador que está claramente em processo de evolução. Mas, a nível de características, de potencial para o futuro, acho, sim, uma boa aposta que o Atlético Mineiro está fazendo, não sei quais são as cifras envolvidas, conversei com o staff do atleta, que já está lá tratando de tudo, a negociação está muito próxima mesmo, de ser confirmada, mas não me passaram os valores da negociação. Claro que é um jogador que precisa se desenvolver, se adaptar ao futebol brasileiro, a gente nunca sabe se vai ser instantâneo, se vai ser já em 2024, por exemplo, que o Galo vai colher os louros, né, dessa contratação. Mas é um jogador que eu vejo que tem, sim, muita margem de evolução, tem que melhorar bastante. A finalização, principalmente, é um cara que tem coragem para arriscar o chute, é um cara que dribla bem, tem muita condição sempre de estar naquela zona de definição, mas tem que melhorar um pouquinho essa tomada de decisão. Mas é um jogador de 21 anos, dá-lhe a hora de evoluir essa. Então, assim, para a gente resumir, uma aposta, claro, mas uma boa aposta que o Galo está fazendo, faz uma reposição interessante a Cristian Pavão, tá bom? Falei para caramba, dei minha opinião, quero saber de você, torcedor do Galo, se gostou dessa contratação, concorda, discorda na minha opinião, conta para mim nos comentários, tá bom? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho, porque tem muito mais scout por aí. Valeu!